O encontro para debater a legislação, as práticas mais efetivas e outros temas ligados à inclusão. Assim, foi o primeiro Encontro Nacional de Acessibilidade e Inclusão realizado durante dois dias no STJ. O primeiro Encontro Nacional de Acessibilidade e Inclusão foi marcado por depoimentos emocionantes de pessoas com deficiência que enfrentam dificuldades de acessibilidade no dia a dia. O servidor público, Domingo Silva, teve poliomielite e parou de andar com dois anos de idade. Ele disse que quando entrou no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás há 21 anos, enfrentava muitos desafios. Hoje, a acessibilidade tem melhorado, porém, ainda é preciso avanços. Existem alguns sites que não são totalmente acessíveis ao deficiente, à pessoa com deficiência visual e também a questão da postura, da questão cultural, a forma de olhar para a pessoa com deficiência e vê-la como uma pessoa que tem os mesmos direitos que uma pessoa que não é deficiente. O encontro debateu justamente isso. Quais são os desafios na implementação dos direitos da pessoa com deficiência e o que pode ser feito para melhorar o acesso em órgãos públicos. A iniciativa é da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do STJ, que tem como presidente a ministra Nancy Andrigui. Nesta área, existem barreiras de conhecimento do que é melhor para a pessoa com deficiência. Então, esse encontro é uma troca de experiências boas e equivocadas. É uma chamada de atenção para que temos que avançar. Esse é um assunto que não se refere apenas a pessoas com deficiência, mas é também a todos nós, porque ninguém está livre de um evento na sua vida, de se tornar um incapaz, um deficiente, seja no auge da vida ou seja na sua velhice. E ninguém melhor para falar de acessibilidade pelo STJ do que o ministro Sérgio Cuquina, que possui uma deficiência no braço direito. O ministro ressaltou a importância em quebrar as barreiras do preconceito e colocar em prática discussões sobre a inclusão social. Na área de tutela dos interesses de pessoas com deficiência, nós também precisamos aprender a comunicar a ocorrência de desrespeito de qualquer conduta que possa debilitar, possa enfraquecer o exercício de um e cada um dos direitos prometidos. Para o secretário-geral da presidência do STJ, Zacarias Carvalho Silva, é preciso uma maior participação social em favor dos direitos da pessoa com deficiência. Estamos apenas no início dessa jornada, mas me parece que já é um bom início, porque a partir do momento em que as instituições do Poder Judiciário e no caso concreto aqui o Superior Tribunal de Justiça começam a se preocupar e começam a agir para mudar essa realidade, me parece que esse é um bom começo. O desembargador Ricardo Fonseca, do Tribunal Regional do Trabalho da nona região, conseguiu atravessar a barreira da falta de acessibilidade. No início da carreira, ele passou no concurso público para juiz, mas foi reprovado por causa da deficiência visual. Quase duas décadas depois, graças à mudança de cultura no Poder Judiciário, realizou o sonho de entrar para a magistratura. Tudo é possível, todo sonho é realizável, desde que você não acredite nos limites que os outros queiram lhe impor. Acredite nos seus sonhos e vá até o fim.